O técnico Cleber está agitado, já cobrado o escanteio, o Brown na hora, a cabeçada, feito! Gol! 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 Internacional chega lá com o Gê, camisa 3! Subiu bem ali o zagueirão da equipe do Internacional Meteu a cabeça na bola Passou pelo goleiro Marcelo Pitão Aperto o placar No estádio do Vale em Novo Burgo Gião no meio do gol Diogo Olímpio Na cobrança Dois homens na barreira do Novo Burgo Autorizada a cobrança Vem Cláudio Vick Soltou o goleiro, soltou, largou Feito Goleiro 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 Internacional chega lá com o Gião mais uma vez Jogadores cercam ali o assistente Vamos ver o nosso através do replay Soltou o Marcelo Pitão O zagueiro Gião está ali na briga Essa bola entrou e entrou bem 2 a 0 para a equipe do Internacional Veja só o Fred caído no gramado Brigando ali Mas Henrique tirou essa bola Já havia entrado E foi inclusive gol contra do Fred Ele estava no chão Tentou afastar para o lado direito E acabou empurrando para dentro o gol Gol contra do Fred Numa bola parada Numa bola parada O Internacional assim consegue construir um placar Que foi inclusive É um placar superior ao seu rendimento no campo Mas na bola parada Dois lances de bola parada O Internacional faz um resultado muito expressivo No primeiro tempo Gol contra Belusso Vai passando o Anderson Pico Colocou por baixo a abertura Belusso chegou Bateu Feito Gol Novo Hamburgo chegará com Juntas Belusso Camisa 11 Um passe maravilhoso do Anderson Pico Você acompanha no replay Anderson Belusso dentro da área Bateu cruzado A bola passou entre as pernas Do goleiro Alisson Desconta a equipe do Novo Hamburgo No estádio do Vale Além que o Novo Hamburgo Estava gostando do jogo Apertando mais No comecinho do segundo tempo Diogo Oliveira Buscou O primeiro gol no jogo